Olá, querida mulher com propósito! No vídeo de hoje eu venho dividir com vocês a experiência que eu estou tendo através de um livro que tem abençoado e transformado a minha vida de oração. É o livro Oração Fervente, de Priscila Schiller, publicado pela BB Books. Queridas, esse livro tem sido uma benção na minha vida de oração. Ele mostra de uma maneira muito clara e eficaz as armas e as estratégias que o inimigo usa para combater a nossa vida de oração. Mas não só isso, a autora fala conosco de uma forma tão pessoal, tão gostosa, que faz a gente entender que se nós tivermos os nossos olhos atentos e se nós nos dispusermos a ter uma vida de oração fervente, fervorosa, nós com certeza triunfaremos em todas as áreas da nossa vida. Cada capítulo do livro, ele começa com a introdução, ela mostrando para você como o inimigo poderia agir em determinadas áreas de sua vida e como você tem que se posicionar para vencer as estratégias e os estrategemas do inimigo contra a sua vida, contra a sua família. Esse livro, ele é dividido em vários tópicos importantes para nós, na nossa vida como mulher. Deixa eu mostrar para vocês alguns tópicos que ele tem. Por exemplo, você vai aprender através de estratégias. Cada capítulo é uma estratégia. Ela fala sobre a nossa paixão pela oração, como o inimigo deseja roubar a paixão que nós devemos ter pelos nossos momentos com Deus a sós, orando. Ela fala sobre o nosso foco, sobre a nossa identidade, sobre como orar pela nossa família. Queridas, nós como mulheres, nós sabemos a importância que é nós estarmos posicionadas na oração, pelos nossos maridos, pelos filhos, pelos parentes. E esse livro, ele traz a estratégia do inimigo para não deixar você orar pelos seus familiares. Mas, mais do que isso, ela abre os teus olhos e te fornece as escrituras sagradas para que você possa orar sobre essa área e triunfar nessa área de sua vida. Ela fala também sobre o passado, os medos, a pureza. É um livro, queridos, que não é aquele livro que você vai ler uma vez e deixar, e passar, e doar. Não, ele vai se tornar um livro companheiro para a tua vida. Porque você vai ler, mas vai ter momentos que você vai voltar para ler novamente aquele tema, para se armar, para se fortalecer, para se animar. É muito bom a gente adquirir estratégias na nossa oração. Uma coisa que eu observei, quando eu comecei orando especificamente a palavra, em algumas áreas da minha vida, é que a gente, quando termina a oração, a gente sente no coração, que nós cumprimos o nosso dever na oração, que nós fomos específicas diante do Senhor, por aquilo que estávamos apresentando diante dEle. Muitas de nós, eu particularmente, tinha dificuldade de permanecer um tempo a mais em oração. Não que a gente deva se preocupar muito em quanto tempo a gente fica em oração. Eu acho muito mais válido você passar 10, 15 minutos concentrada, de valor, com todo o teu ser ali na presença do Senhor, do que tentar ficar uma hora e nessa uma hora você devagar, você pensar em outras coisas. Claro que quanto mais tempo a gente passa na presença do Senhor, mais nós desejamos ficar na presença do Senhor. Então, esse é um livro que eu recomendo para você, para que essa chama que acendeu em mim mais e mais para a minha vida de oração, possa também acender a tua vida, possa também chegar no teu coração, possa também permitir que você acenda o seu desejo, por orar mais, orar de forma específica. Uma das coisas que eu quero compartilhar com você, que tem nesse livro, é logo na primeira estratégia de oração, quando ela fala sobre a nossa paixão por orar. Diz assim, Em alguns dias, algumas vezes, a oração para qualquer um de nós pode começar com um simples compromisso obediente, um ato de disciplina, comparecendo naquele aposento de oração, porque é a hora que determinamos que estaríamos ali. Isso me chamou bastante atenção, porque verdadeiramente é assim. Existem dias que aquele horário agendado, que nós programamos para estar diante do nosso Senhor, nós não sentimos vontade, essa é a palavra, a gente não sente vontade. Mas, nesses dias, a gente tem que comparecer ao nosso aposento de oração pela disciplina. Aí você pensa, ah, mas Deus não vai receber a oração, porque eu estou chegando aqui na presença dEle só para cumprir o horário. Queridas, tenha certeza que Deus vai estar ali te esperando. E quando você chega ali, mesmo pelo simples ato de disciplina, e você começar a ser sincera com Deus, dizendo, olha Senhor, eu estou aqui, mas o Senhor sabe que hoje eu não estou muito para oração. O próprio Senhor vai trazer um renovo, o Espírito Santo vai começar a falar com você, e você vai começar a se inspirar, e você vai sair desse momento de oração, dizendo, como foi gostoso, valeu a pena. Isso é só para mostrar para você como ela foca em áreas que realmente a gente passa, em situações que realmente a gente vive. Então, minha querida, nesse vídeo de hoje, eu quero te incentivar, a, se possível, adquirir o livro Oração Fervente, da BB Books, pela autora Priscila Schiller. Mas, caso você não tenha em um livro, comece a orar. Porque o maior livro, o livro mais importante nós já temos, que é a Bíblia Sagrada. Comece a buscar nas Escrituras, trechos, versículos que se apliquem às necessidades que você está passando, para que você possa começar a batalhar, a guerrear em cima dessa promessa, desse versículo, dessa passagem da Bíblia. E para você ir se inspirando, eu vou te mostrar como ela traz os versículos para que sejam aplicados durante a sua oração. Aqui ela cita, quando nós estamos orando pela nossa paixão da oração, alguns versículos que a gente pode apresentar diante de Deus para que a nossa paixão seja renovada. Por exemplo, ela usa Jeremias 29, 12 e 13. Então, vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão, quando me procurarem de todo o coração. Ela cita também Marcos 12, 30. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. Então, quando você for orar, você pega esse versículo de Marcos e se apropria dele. Você fala, Senhor, eu quero te amar com todo o meu entendimento, com todas as minhas forças, conforme está na tua palavra. E querida, eu te garanto que você vai começar a experimentar um novo de Deus no seu tempo de oração e um novo de Deus na sua vida, porque o Senhor vai começar a mover as áreas da sua vida segundo a vontade dele e para o cumprimento do propósito dele. Espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Não esqueça de se inscrever no nosso canal e deixar o seu like no vídeo para eu saber que tipo de vídeo você está gostando, o que é que você quer ver mais aqui no nosso canal. Não esqueça de conferir as postagens no blog de segunda a sexta, sempre algo novo da parte de Deus, do coração de Deus para você. Fique com Deus, que a paz do Senhor esteja no seu coração e nos vemos no próximo vídeo. Tchau! Fique com Deus, que a paz do Senhor esteja no seu coração e nos vemos no próximo vídeo.